Estou aqui com o do secretário estadual de transporte, João Otaviano. Secretário, o senhor visita Rio Preto, vistoriou o aeroporto, qual é o objetivo da visita? Olha, o aeroporto de Rio Preto faz parte do pacote de privatizações dos 22 aeroportos que o da ESP administra. Então eu estou fazendo a verificação dos aeroportos para a gente ver justamente o potencial dele, a análise da capacidade dele, para a gente na modelagem colocar justamente essa capacidade dele crescer, que é a atratividade do privado. O privado vai investir na medida em que ele possa ter um aumento de capacidade. Esse aeroporto é um aeroporto muito bom, ele tem aqui um terminal muito confortável, competente, para que você faça uma ampliação e, portanto, ele deve ser um dos principais aeroportos dentro do modelo de privatização. Isso vai trazer mais investimento, vai trazer uma melhora aqui da operação, atrair mais voos e fazer com que você tenha, obviamente, aqui para a região, um impacto positivo do aumento da operação do aeroporto de Rio Preto. Quando está prevista a privatização em si e qual o valor dos investimentos previstos? Então, nós estamos agora, nesse momento, estudando os modelos, tem uma empresa contratada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que a gente possa ter justamente esses valores de forma clara. O cronograma é, no ano que vem, lá por volta de maio, junho, a gente publicar o edital já com essas formatações todas definidas. Então, agora, nós estamos fazendo essa verificação final nos aeroportos, para a gente confirmar números, capacidade, potencial, volta para a prancheta, bota tudo isso lá no modelo e a gente simular o quanto esse aeroporto pode crescer, qual a capacidade dele e quais os pontos de atratividade de novas operações aqui no aeroporto. No passado, foi até conjetada a ampliação da pista do aeroporto, com a transposição sob a rodovia Washington Luiz, e a pista passaria por baixo num túnel, numa espécie de túnel. Quem ventilou isso foi até o ex-prefeito Valdomiro Lopes, na época era deputado estadual. Esse tipo de ampliação é previsto? O senhor acha que é possível isso? Olha, tecnicamente é possível. O problema é o seguinte, interessa. Então, agora, nós vamos colocar dentro do modelo potenciais de crescimento, né, para trazer outro tipo de aeronave, trazer outro tipo de operação. E aí que vem a vantagem da privatização. Se, de fato, isso é viável, se, de fato, isso traz um ganho para o aeroporto, o privado pode fazer com o seu investimento e recuperar esse investimento em função do crescimento da operação. Então, é essa a modelagem, justamente, que nós estamos prevendo, analisando todas as possibilidades de operação aqui do aeroporto. O senhor também vai estar em Votuporanga amanhã. Qual que é a agenda do senhor? Visitar algumas obras do DR, algumas rodovias que estão no modelo de concessão, olhar algumas de sinais, ver toda a parte de operação, inclusive o aeroporto de Votuporanga também, que faz parte desse pacote de privatizações. Também na região é muito debatido pela questão, pelo potencial turístico de Olímpia, a possibilidade de uma construção de um aeroporto lá em Olímpia e ganha-se força com a presença do deputado federal Geninho Zuliani, que é de Olímpia. Isso está na agenda do governo do estado? Isso é cogitado de alguma forma? Ou Rio Preto? Porque para Rio Preto é interessante que os turistas continuem descendo aqui na cidade, para o hotel, restaurantes, enfim. Há a possibilidade de uma construção de um aeroporto em Olímpia, por exemplo? A análise está sendo feita. Claro que você tem, como você mesmo falou, o deputado Geninho Zuliani é uma grande liderança, ex-prefeito de Olímpia. Olímpia cresceu bastante, os parques aquáticos, você tem uma grande atratividade. Olímpia tem um grande número de leitos lá disponíveis, justamente por conta dessa atratividade dos parques. Então, tem um estudo, mas nós estamos fazendo isso, levando em consideração o crescimento do aeroporto de Rio Preto. Isso já foi discutido com o deputado Geninho, nós já conversamos bastante isso. O que é importante? O governador João Doria tem uma filosofia muito clara que tem conduzido todas as ações do governo. É você entregar para a iniciativa privada tudo aquilo que dependa de grandes investimentos e que o privado possa recuperar esses investimentos com o lucro dessas operações e desobrigar o governo de fazer esse tipo de investimento. Então, amanhã, se você chegar à conclusão que o aeroporto de Rio Preto, com todo o crescimento, ele não comportaria um incremento de turistas com destino à Olímpia, pode ser que surja a necessidade de você pôr um aeroporto em Olímpia, mas tudo isso por conta do privado. Então, o governador João Doria tem declarado nas suas entrevistas, e colocou isso no seu plano de governo, que o processo de privatização é uma das políticas públicas. Isso está sendo conduzido dentro do governo, pelo vice-governador, pelo Rodrigo Garcia, que tem sob o comando dele justamente a equipe que cuida de parcerias públicas, privadas, privatizações, concessões. Então, tudo isso está sendo discutido. Pode ter certeza que a principal questão é dar uma melhor alternativa, uma melhor operação para o que nós já temos. E no futuro, havendo possibilidade de crescimento, o Estado crescendo, sem dúvida nenhuma, novos aeroportos, novas operações serão bem-vindas, mas já com iniciativa privada bancando esse investimento. O senhor trata também da questão da terceira faixa da rodovia da Washington Weasel, ou não? Sim, claro. Isso está no radar, nós estamos conversando aí com a concessionária, tem uma série de discussões para ver como é que ela se encaixa no contrato de concessão, ver a questão técnica do impacto disso e colocar isso dentro de um projeto eventualmente a ser realizado, se for confirmada aí toda essa operação, toda essa demanda. Então, nós vamos discutir isso com a concessionária para poder colocar isso como uma extensão do contrato. Mas isso está sendo discutido, isso está sendo visto aí pelas equipes da Artesp e da Secretaria. Mas não é uma definição, porque essa questão de projeto, de discussão, já faz alguns meses já, secretário. Não evolui, é uma questão... Não evolui sim, é que é muito complexo, você precisa analisar isso com cuidado, porque é um investimento robusto e é uma coisa importante para a cidade. A cidade cresceu, ela está do lado da rodovia e agora você tem aí uma necessidade de compatibilizar esse crescimento da cidade com o uso da rodovia. Mas está sendo muito bem estudado pelos técnicos, demora porque é muito complexo. Tem uma série de cálculos técnicos de engenharia de tráfego com a parte de engenharia financeira, mas pode ter certeza, isso daqui em breve terá uma solução, se pode ou não e se cabe ou não dentro do contrato. Secretário, para a gente concluir, o Ministério Público ingressou com uma ação contra o DR, e também o Governo do Estado, a questão da rodovia Si Chateaubriand, que ela foi entregue recentemente, mas até um promotor que usa muito a rodovia para trabalhar em Olímpia recentemente, ele verificou que o piso da rodovia ficou com má qualidade e tal. Que responsabilidade a empresa tem nisso, a empresa que executou? Porque faz pouco tempo, nem uma década a obra foi concluída e já tem problemas graves no piso. O que fazer para evitar isso? Qual é a responsabilidade do DR? Primeiro o DR está avaliando para fazer os testes aí, comprovar a questão na qualidade do pavimento. E nós estamos mudando agora com o DR, aprimorando os processos de controle, tanto da contratação quanto da execução das obras. Mas o DR está firme nisso e vendo a melhor solução para essa questão. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.